Opa, Cristiano Alves da CEA Curso e mais um procedimento para você em primeira mão. Agora, antes de você ir para o vídeo, antes de você ir para o procedimento, eu vou te pedir para se inscrever e nos seguir lá no Instagram. Não só no Instagram, Manual do Celular Underline, mas também no Facebook que está aqui nas nossas redes sociais. É muito importante esse nosso trabalho para que nós possamos continuar e, é claro, você ficar antenado no que está acontecendo. Agora sim, vamos então para mais um procedimento. Obrigado. 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 Viu aí? É um procedimento feito com sucesso, passo a passo para você que acompanha o nosso canal, nosso Instagram, o Manual do Celular e o nosso Facebook. Se tem alguma sugestão, deixa aqui embaixo ou alguma dúvida pode deixar também. Continue acompanhando, nos siga nas redes sociais, fique com Deus, até o próximo vídeo e aquele abraço!